E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Ó, nós aqui de novo. Falar nós, né? Brincadeiras à parte, mas é porque nós somos goianos e a gente tem costume de falar assim também, né? Mas, brincando de uma certa maneira com as palavras, vamos brincar também com os carros. Até porque da última vez a gente falou da Volvo, né? Do S60, só que hoje a gente vai falar de sedã. E que se preparem, né? Pessoal ali da Honda e da Chevrolet, porque a Corolla vem com tudo, não é, Norton? Exatamente, pessoal. Um grande abraço para vocês. É um prazer estar aqui novamente para falar de automóvel, tentar passar um pouquinho de informação para vocês daquilo que o DM Autos tem feito por aí no Brasil, percorrendo o Brasil, participando dos lançamentos de automóveis. No caso agora, a gente vai falar do Toyota Corolla da nova geração, a 12ª geração. Semana passada, nós falamos do Sedan S60, o Volvo. Nós estivemos no Chile, falando, acompanhando o lançamento do carro. E eu fico aqui à disposição para dar aquelas informações que a gente apurou lá no lançamento. Rapaz, Norton viaja, viu? Norton viaja aí, conhecendo esses carros. E tem novidade, conforme ele falou, é a 12ª geração aí do Toyota Corolla. E com uma novidade que vai chamar a atenção, que vai fazer as outras montadoras correrem atrás. Mas por quê? É o primeiro híbrido, né? O primeiro híbrido flex do mundo. Do mundo. Do mundo. Esse carro já está sendo produzido no Brasil, na fábrica da Toyota, lá em Dayatuba, interior de São Paulo. Esse carro chega ao Brasil, começa a ser vendido agora no dia 12. Já está sendo vendido, mas as primeiras ações de venda realmente no dia 12. Chega em três versões, a versão GLI, que é a versão de entrada, a versão XEI, a intermediária, e duas, e a versão Altis 2.0. Essas três primeiras, GLI, XEI e Altis, 2.0 flex de 177 cavalos. Mas a versão Altis também vem, que é uma grande novidade, que vem com o sistema híbrido. Primeiro híbrido flex do mundo, né? Essa versão vem toda completa, um motor 1.8 de 101 cavalos, álcool com etanol, mais 72 cavalos que saem dos dois motores elétricos. O primeiro flex híbrido do mundo é da Corolla, que vem para fazer frente ao Honda Civic e ao Cruze, fazer frente ao pessoal da Honda e da Chevrolet. E aí tem um detalhe que você estava me contando aqui, Norton, que é a questão de economia dele dentro da cidade e fora da cidade. Porque dentro da cidade, pelo que eu entendi, ele vai usar mais a questão elétrica e fora, na estrada, ele vai usar mais o motor a combustão. Exatamente. Diferentemente do motor só, do motor a combustão, o motor híbrido é o seguinte, ele tem um consumo menor na cidade, porque entre operação, muito mais o motor elétrico. Em baixa velocidade, o motor elétrico está em operação, né? E na estrada não, já é o motor a combustão, porque a pessoa pisa no acelerador, ele entra em potência, aí entra em ação o motor a combustão. Por isso que essa é a diferença do híbrido para o motor a combustão e o flex, no caso, né? Quando você vai para a estrada num carro a combustão, você consegue uma economia melhor na rodovia. Se você faz 13 na estrada com gasolina, você faz 10, você faz 9 na cidade. Porque pisa, acelera, engata e vai daqui, vai dali, você acaba consumindo mais, fora o calor. Para você ver que novidade, né? A Corolla chegando com tudo, né? Porque ela vai fazer de fato, já que ela traz um híbrido do mundo, que é o primeiro flex, ela vai fazer as outras montadoras correrem atrás agora, né? Porque ela chega para fazer frente e, quem sabe, tomar, né? Porque, pelo que eu me entendi, ela briga ali com essas duas, né? Mas, se eu não me engano, é líder ali de venda ou o Cifre que anda na frente ali? Não, o Corolla ainda é o líder de venda do mercado. Aliás, é o sedã mais vendido no mundo, o segmento dele, né? Esse carro não é brincadeira, é uma coisa do japonês mesmo. Se bem que o Cifre também, né? É bonito. O carro ficou com um novo visual, essa nova geração realmente veio totalmente renovada. Um carro com um design muito bonito. E interessante que agora os japoneses estão tirando aquele estilo tiozão do Corolla. Então, ele ficou mais esportivo, né? A sua gravidade ficou mais rebaixada. Esse carro ficou um pouquinho mais esticado. Fica com um design muito bonito. O interior do carro também muito bem acabado, esse carro. Então, só para reforçar, essas três versões, você quer saber do preço. Se as pessoas também querem saber, né? A versão de entrada GLI custa R$ 99.900. Já vem bem completa, com sete airbags, controle de tração e estabilidade e muito mais tecnologia. Depois vem a XEI por R$ 110.990. Em seguida, a Altis 2.0 também, Altis GLI 2.0, só para reforçar. XEI 2.0 Flex e Altis 2.0. Essa é R$ 124.990. Mas aí tem a configuração Altis híbrida. Exclusivo motor híbrido, essa Altis, né? Sai também pelo mesmo preço da Altis 2.0, R$ 124.990. Interessante que a Altis 2.0 Flex, ela já vem com pacote prêmio, que é opcional na híbrida. Aí já salta para R$ 130.990 com pacote prêmio, na versão Altis híbrida. Rapaz, sabe o que eu vou fazer? Vou lá comprar o meu. Vale a pena. Até gostaria, viu? Mas não é a hora ainda não. A Toyota caprichou, viu? Essa geração veio muito bonita, com um novo visual, como eu já disse, um carro muito bem acabado. E todos os jornalistas, até os mais críticos que estiveram por lá, gostaram do carro. E vem para brigar diretamente com o Civic, né? Ele é o mais vendido, mas o Civic já lançou, a Honda já lançou a nova, o Civic 2020. A Chevrolet veio aí também com o Cruze 2020. E essa briga nesse segmento, ela está bastante forte, bastante aquecida e promete muito. Bacana. Norto, qualquer outra informação, a galera acompanha no site, né? www.dm.com.br barra dmautos ou também no Jornal Impresso, né, Norto? Sim. Toda semana no Jornal Impresso, meia página e todos os dias tem matéria no dmautos, né? www.dm.com.br barra dmautos você vê tudo, inclusive essa matéria do Novo Corolla. Ela está mais completa lá no site. E na próxima semana, só para adiantar, teremos mais novidades aí no mercado. Nós estamos embarcando na próxima quarta-feira para Porto Alegre para acompanhar o lançamento do novo Onix, novo Onix Sedan. A GM não falou oficialmente nisso, mas vai ser isso mesmo. A grande mídia já falou desse carro, vai ser Sedan, né? Mas no final do ano vem o hatch do Onix, que é o carro mais vendido do mercado há cinco anos. Olha, eu lembro que da última vez que a gente esteve aqui, a gente falou desse detalhe aí, dessa novidade, mas ainda não tinha divulgado o nome oficialmente, mas todos os veículos que tratam em questão automotor estavam colocando que seria um Onix Sedan. Sedan. Aí é o seguinte, está pegando a rabeira no Onix, que é o carro que tem uma força de venda muito grande, né? E na outra semana, o mercado vai receber o novo HB20, também a nova geração do Hyundai HB20, que está chegando por aí. Então vocês aguardem que vamos ter novidades, você vai acompanhar por aqui as informações e você também fique ligado no site do Diário da Manhã, no DM Autos, que todas as informações estarão lá. É isso aí. Final de mais um DM Autos, a gente volta a qualquer momento aí com outras informações, né? Sobre o mundo automobilístico e sobre essas novidades aí pra você. Um abraço, até lá! Tchau! E aí Tchau! E aí E aí Tchau, tchau.